Presidente, todos os trabalhadores que pisam no chão da escola são fundamentais para o processo pedagógico, para o processo de aprendizagem, para a garantia de uma educação pública de qualidade. Por isso que a conquista do piso salarial para todos os trabalhadores da educação é uma reparação histórica que o Brasil tem com o seu próprio povo e com vocês que garantem o funcionamento da educação pública de verdade no Brasil. Quero cumprimentar o relator Edilvan pelo excelente trabalho, para contar conosco nas próximas batalhas de aprovação desse projeto nas demais comissões e, acima de tudo, parabenizar vocês pela mobilização, que ela seja, inclusive, inspiradora para as demais categorias, para os demais trabalhadores que lutam pelos seus direitos. Eu acho que é através da mobilização, da pressão que se conquista. Por isso, vida longa aos trabalhadores da educação e parabéns ao trabalho de vocês. Orientação PSB. PSB, já orientou, presidente. Orientação avante. Orientação novo. Orientação maioria. Orientação minoria. Orientação oposição. Sr. Presidente, pela oposição, só para aqui parabenizar todos os profissionais que serão contemplados por esse belíssimo projeto, ao nobre relator Edilvan, mas eu não poderia deixar de fazer aqui o registro que o Brasil e boa parte da esquerda ficou em dúvida quando disseram que o deputado Nicolas, o jovem Nicolas Ferreira, iria assumir a presidência da Comissão de Educação. A esquerda, inclusive, ao lado do governo, bateu, criticou, e alguns dos que hoje estão aqui estão aplaudindo a atitude de Vossa Excelência. mesmo projeto, sendo de 2021, é o deputado Nicolas Ferreira, presidente da Comissão de 2024, que aceitou pautar através de extra pauta e que, diante de todos os profissionais, está colocando aqui para aprovar. Então, parabéns à Vossa Excelência, o melhor presidente da educação que essa comissão já teve. Obrigado, deputado André Fernandes. Pela maioria, presidente, pela maioria. Orientação, maioria. Deputado Reimão. Presidente, eu quero aqui lembrar que esses trabalhadores e trabalhadoras, eles precisam ser aplaudidos. Esses trabalhadores e trabalhadoras, eles cavaram isso aqui hoje. Foi a presença deles. Saibam, saibam, qualquer um podia estar sentado naquela cadeira, ou quaisquer deputados podíamos estar aqui. Se vocês não tivessem vindo aqui, esse projeto não estaria sendo apreciado, pelo menos hoje. Então, todo louvor, todo aplauso à luta de vocês e, portanto, encaminhamento, é pela aprovação do projeto. Orientação, governo. Senhor presidente, todos os partidos da base do governo encaminharam positivamente esta questão. Porque faz parte da luta desses partidos, faz parte da luta do nosso governo, o fortalecimento da escola pública em nosso país. Diferente de alguns que até defendem a não existência da escola pública, que defendem homeschooling, que é a escola dentro de casa. Portanto, não precisaria existir nenhum de vocês para ter a escola funcionando. Nós não. Nós defendemos a escola pública de qualidade, inclusiva, por isso, nos nossos governos, essa escola pública é fortalecida e avança. Muitos, muitos aqui na casa são candidatos a prefeitos. Sugiro que vocês procurem todos os candidatos a prefeitos para assumirem compromisso com a causa de vocês. Porque o Fundeb já garante 70% dos recursos do Fundeb para pagamento dos salários da educação. Por isso, não é preciso ter tanta preocupação com o impacto fiscal, porque ele está mais ou menos previsto que possa ser assegurado. Obrigado, deputado. E eu quero parabenizar a mobilização dos trabalhadores que reafirmam que trabalhadores unidos jamais serão vencidos. Em votação o parecer, aqueles que o aprovam permaneçam como se acham. Dia histórico aprovado o parecer. Parabéns a todos. Parabéns, deputado Dilvan. Parabéns, deputado Dilvan. Parabéns, deputado Dilvan. Parabéns, deputado Dilvan.